Boa noite, alunos. Aqui é o professor Israel e, nesta nossa videoaula, nós trataremos sobre a nossa disciplina Educação e Novas Tecnologias. Educação e Novas Tecnologias. E, a partir desse pensamento, desse assunto geral, dessa disciplina, nós trabalharemos sobre a questão da tecnologia na escola. Na nossa aula anterior, nós discutimos sobre a chegada das novas tecnologias de informação e comunicação nos espaços escolares. E, a partir disso, foi possível perceber que essa chegada das tecnologias de informação evidenciaram desafios relacionados à qualificação dos professores e implantação de novos processos educativos. Além disso, foi possível que nós percebêssemos e discutíssemos sobre as questões dos problemas relacionados à falta de espaço, à falta de capacitação dos professores e à carência de recursos tecnológicos, midiáticos e práticos que possibilitassem ou que possibilitassem essa tecnologia que está na escola ser melhor desenvolvida e aplicada nos processos educativos. Além disso, foi possível que nós discutíssemos e nós refletíssemos que era preciso entender esses desafios, era preciso entender esses problemas relacionados à chegada das novas tecnologias e era preciso superá-los. E, para entendê-los e para superá-los, era fundamental que o professor conhecesse as potencialidades das tecnologias disponíveis na escola, que o professor conhecesse a realidade em que a escola está inserida, identificando as características do trabalho pedagógico, as características do corpo docente, ou seja, dos colegas que estão com ele no processo de ensino-aprendizagem, a realidade discente e as outras questões relacionadas à comunidade interna e externa à escola. A partir disso, então, nesta videoaula, nós vamos também lembrar que o reconhecimento desses problemas, o reconhecimento dessas dificuldades, o reconhecimento do espaço escolar, o reconhecimento da realidade educacional e tecnológica da escola, oferece a incorporação de diferentes tecnologias no espaço escolar, das quais podemos citar o computador, a internet, a TV, o vídeo e outros recursos tecnológicos. Também oportuniza a dinamização das práticas pedagógicas e também a facilitação de outras atividades escolares, visto que as novas tecnologias abrem novos caminhos para aquele processo denominado processo ensino-aprendizagem. Nesta noite, eu gostaria de convidar vocês a continuar, juntamente comigo, o processo de reflexão sobre o uso das tecnologias no espaço escolar a partir de alguns elementos importantes. Quais elementos? Primeiramente, o primeiro elemento a que eu me refiro é que é preciso perceber que, nesse novo contexto histórico, as tecnologias devem ser utilizadas de acordo com pelo menos dois aspectos, com dois elementos, de acordo com o propósito educacional e de acordo com as estratégias mais adequadas para propiciar ao aluno a aprendizagem. O que isso quer dizer? Primeiramente, que o uso das novas tecnologias pelo professor deve ser com um objetivo muito bem definido. O professor é um educador e, portanto, todo o uso das novas tecnologias nos espaços educacionais tem que ter como finalidade o uso dessas novas tecnologias para os processos educativos. muito mais do que os processos de instrução, os processos de dar conhecimento de informações. A função, portanto, das novas tecnologias no espaço escolar é fazer com que este aluno, que já habitualmente interage com outras pessoas através do celular, este aluno que está diariamente envolvido, que este aluno que diariamente está em contato com as informações que lhe são repassadas através da televisão, através do computador, que este aluno perceba que estes mesmos instrumentos tecnológicos estão no espaço denominado sala de aula, mas que são utilizados com uma outra finalidade. não a finalidade simplesmente de entreter, não a finalidade de simplesmente repassar para ele algumas informações ou fazer passar o tempo em determinada circunstância, mas é preciso que o aluno perceba claramente que, quer seja o computador, quer seja o celular, quer seja a televisão, quer seja a internet, são usados pelo professor com uma finalidade educativa. Além disso, é preciso que se estabeleça as estratégias mais adequadas para propiciar ao aluno a aprendizagem. Ou seja, o uso das tecnologias em sala de aula não pode ser um uso indiscriminado, aleatório, sem um objetivo didático. Na verdade, todo e qualquer uso das novas tecnologias de comunicação e de informação só se justifica adequadamente no espaço escolar se vier acompanhado com um objetivo didático, com um objetivo pedagógico. Se, na sequência didática idealizada pelo professor para desenvolver o processo ensino-aprendizagem, se essas novas tecnologias de comunicação e informação se encaixem perfeitamente ao processo de ensino. Se facilita o entendimento de um conceito? Se oportuniza ao aluno que este possa trazer para a sala de aula aqueles conhecimentos que nós denominamos os conhecimentos prévios, os quais fazem parte do seu dia a dia, do seu círculo familiar, do seu círculo religioso. E estes conteúdos e esses conhecimentos são agora utilizados pelo professor, tendo como meio as novas tecnologias para desenvolver adequadamente o processo ensino-aprendizagem. Se as novas tecnologias de comunicação e informação são escolhidas a partir desse contexto, enquanto estratégia adequada para propiciar o aluno ou aprendizagem, então essas novas tecnologias, elas se justificam. Portanto, é preciso evitar toda sorte de parafernália metodológica, parafernália que podemos dizer concernente aos artefatos tecnológicos, às mídias interativas dentro da sala de aula. Visto que o professor, o pedagogo, é aquele que é o cientista da educação e que no ato de ensinar, no ato de planejar a sua aula, ele o faz, o planejamento, a partir de todo um processo crítico, analítico, da realidade do aluno, da necessidade, da eficácia do processo ensino-aprendizagem e da adequada escolha de todos os artefatos, de todos os recursos para mediar a aprendizagem. Uma outra questão que nós precisamos tratar também nesta aula, gente, é exatamente dizer que é preciso ter cuidado com a informatização do ensino. Observem, é preciso ter cuidado com a informatização do ensino. Ou seja, evitar, evitar de uma forma clara, frontal, determinada, de que a moda do uso das novas tecnologias no espaço escolar se torne também uma moda, se torne tão somente um processo de replicação, de reprodução de determinados processos que ocorrem para além da sala de aula na qual você está. Ou seja, o fato de que muitas instituições estão utilizando as novas tecnologias de comunicação e informação na sala de aula, não quer dizer necessariamente que você deva todas as aulas e todos os dias se utilizar desses recursos tecnológicos. Nenhuma sala de aula é obrigada a possuir todos os recursos tecnológicos em todas as aulas, em todos os assuntos a serem desenvolvidos de um processo de ensino-aprendizagem. Quando isso ocorre, o processo que está ocorrendo em sala de aula é exatamente o processo de informatização do ato de ensinar. E nós precisamos evitar isso aí. Evitar. Por quê? Porque é exatamente esse processo de replicação irracional, é a replicação de processos educativos, tão somente porque em outras instituições estão se fazendo, é que acaba com aquilo que nós consideramos ser a beleza do espaço escolar, a beleza da sala de aula. E onde está a beleza? A beleza está no fato de que o pedagogo, ele não é aquele que, ao sabor da moda, ao sabor da situação na qual a educação se apresenta, da indicação de algum suposto especialista numa determinada área, a qual está indicando, a qual está apresentando uma metodologia de ensino, então, todos devem aceitar prontamente e aplicar aquele método, aquele princípio, de uma maneira cega em seu espaço escolar. Não. O pedagogo, como o cientista da educação, é aquele que se preocupa no uso, na escolha, no planejamento de todos os recursos, de todos os meios para ensinar. Portanto, na medida em que se usa indiscriminadamente todo o aparato tecnológico que nós temos hoje e nós o colocamos em sala de aula, nós nada mais e nada menos estamos fazendo do que criando todo um processo no qual a informatização do ensino se faz presente na nossa sala de aula. Nós não precisamos da informatização do ensino nos processos educativos, mas nós precisamos de que os artefatos tecnológicos, eles cumpram uma finalidade didática, que eles cumpram uma finalidade de ensino. E na medida em que eles cumprem uma finalidade de ensino, uma finalidade didática, pedagógica, quando o processo ensino-aprendizagem alcança uma eficácia, o aluno aprende, o aluno se torna crítico, o aluno participa da sala de aula e aí, então, nós percebemos o uso adequado dessas tecnologias de informação no espaço-sala de aula, porque o professor decidiu a respeito do uso dessas novas tecnologias, não por moda e não simplesmente para informatizar a sua sala de aula, mas ele decidiu a respeito do uso porque ele considerou, ele ponderou e ele escolheu aquele artefato tecnológico, porque aquele artefato tecnológico, aquele meio tecnológico, se encaixava perfeitamente àquela aula, àquele conteúdo, às habilidades e competências dos seus alunos. E aí, então, nós percebemos o porquê nós precisamos evitar a informatização do ensino, pois esta, ou seja, a informatização do ensino, esta reduz as tecnologias a meros instrumentos para instruir o aluno, para indicar informações e apresentar dados. E é isso que ocorre quando o sistema educacional se tornou meramente informatizado. O aluno, ele mexe no computador, mas o aluno, ele não é ensinado a pesquisar através da internet. Ele não é ensinado a construir o seu próprio conhecimento através da internet. Ele não é estimulado a produzir novos conhecimentos a partir de um aplicativo, a partir do uso do seu celular. A informatização do ensino é o uso da tecnologia pela tecnologia, para tão somente fazer o aluno decorar, memorizar ou ter conhecimento de algumas informações. E aí, me vem à mente agora uma charge que há pelo menos três anos eu olhei e vi na internet a qual estava uma professora vestida como uma professora tradicional e ela estava com aquele seu cartaz de cartolina pregado na lousa verde e dizendo para os alunos digam comigo BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU, LÁ, LÉ, LI, LÓ, LU e assim por diante. E, de repente, em um outro quadro aparece essa professora agora high-tech, tecnológica, utilizando do data show. Então, ela toda feliz, os alunos também todos felizes, o data show projetando o BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU e a professora dizendo Catolina Amarela, escrita em canetão BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU quer seja, o projetor lá com uma imagem bonita BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU o sistema educacional continuava sendo tradicional. Essa parafernália parafernália metodológica, essa parafernália ligada aos novos recursos tecnológicos, se não vier acompanhado por um processo dialógico, em um processo de ensino-aprendizagem que pondera a respeito de que o aluno é capaz de aprender, de que o aluno é crítico, que o aluno é reflexivo, que o aluno pode se utilizar das novas tecnologias para ele, interagindo com o conhecimento pelas novas tecnologias, ele pode produzir outros conhecimentos. Se isso não é ponderado, se isso não é pesado, então as novas tecnologias podem estar em todos os espaços da escola, mas não produzirá educação. vai exatamente produzir alunos que vão desenvolver a capacidade de memorização, alunos que vão guardar informações, alunos que vão guardar dados, mas esses alunos, eles serão apenas instruídos, eles não serão educados. Eles não serão educados. Sobre eles, não será desenvolvido o processo ensino-aprendizagem, mas sobre eles estarão postos tão somente o processo de memorização de informações e dados para os quais os próprios alunos, eles não saberão atribuir valor e significado para estes elementos. Então, é preciso indicar para os alunos que o processo ensino-aprendizagem, ele ocorre quando existe processo educativo. Então, observe, todo processo educativo, ele é instrutivo, mas nem todo processo instrutivo educa. Na instrução, nós temos apenas a indicação de dados, a indicação de informações, a indicação de elementos teóricos a respeito das coisas e a respeito do mundo. Contudo, quando nós falamos sobre educação, na educação existe a memorização, na educação existe a apresentação de dados, mas o processo educativo extrapola o mero ato de instruir. Na educação, a instrução se faz presente. Entretanto, juntamente com a instrução, o processo educativo é um processo no qual o ensino e a aprendizagem se fazem presente, no qual o professor, como agente, como mediador do conhecimento, ele entra em contato com o seu aluno, ele apresenta os caminhos do conhecimento, ele estimula o aluno a aprender, ele estimula o aluno a buscar o seu próprio conhecimento e esse professor preocupado com a educação, ele desenvolve o processo ensino-aprendizagem, tendo como elemento base lá a realidade de que o aluno é capaz de pensar por si mesmo, que o aluno é capaz de produzir conhecimento, que o aluno é capaz de interagir com este conhecimento e que o aluno pode crescer na medida em que esse professor ele media relações educativas que são democráticas e que contemplem também a ideia de que o aluno é capaz de aprender na medida em que o professor oportuniza isso para ele. E aí, então, nós precisamos perceber uma ideia fundamental no processo educativo. O processo ensino-aprendizagem é uma ação, é uma ação que educa, é uma ação que leva o aluno a refletir, é uma ação que leva o aluno a construir conhecimento e é uma ação que leva o aluno a se integrar com o seu meio. Na medida em que o processo educativo se desenvolve, na medida em que o processo educativo se utiliza dos recursos tecnológicos, na medida em que o processo educativo oferece para o aluno novas ferramentas, novos caminhos para o conhecimento, este aluno motivado pelo professor, ele estará mais habilitado, mais inclinado, mais motivado para ser educado. Ele não quer somente decorar dados, ele não quer tão somente decorar informações, ele quer saber os motivos dos dados, o significado das informações, a utilidade do conteúdo, a utilidade do programa. E é a partir daí que neste processo educativo o aluno ele vai perceber a importância da internet. A importância da internet não somente para jogar, não somente para passar o tempo, mas a importância da internet para, por exemplo, ele tomar conhecimento e ele saber o que significa uma pandemia, quais as implicações sociais, econômicas, políticas da pandemia que hoje assola o mundo e em específico o Brasil. É a partir do uso das novas tecnologias de informação e comunicação que esse aluno ele vai ter uma visão mais crítica da realidade. Na medida em que o professor ele se utiliza dos recursos tecnológicos não simplesmente apenas como um simples artefato tecnológico que vai chamar a curiosidade do aluno. O objetivo do uso das novas tecnologias não é para quebrar o gelo, não é para aguçar a curiosidade da criança, não é simplesmente para tornar as crianças calmas em sala de aula, como aqui e ali eu percebo na rede pública da educação quando determinados professores se utilizam tão somente dos recursos tecnológicos para que os alunos fiquem calados, quietos, pasmos diante de determinados fatos tecnológicos. O objetivo, gente, é maior. O objetivo é educativo, o objetivo é a reflexão, o objetivo é a construção do conhecimento, o objetivo é oportunizar aos alunos uma maior integração com os colegas. E a partir da integração, a que eu me refiro? Eu me refiro, por exemplo, à situação na qual nós estamos vivendo nessas últimas semanas. A internet, o smartphone, o celular, esses recursos tecnológicos estão sendo utilizados por nós para que, por meio desses recursos tecnológicos, a partir desses aparelhos tecnológicos, nós estamos em contato, nós estamos conversando, nós fizemos o nosso grupo de WhatsApp, nós estamos falando pela internet, através dos chats, nós estamos utilizando o YouTube, nós estamos utilizando o Zoom, outros estão utilizando outras plataformas, nós estamos interagindo, vocês, entre vocês, estão conversando, procurando saber o que cada um está fazendo nas atividades avaliativas, como eles pesquisaram, onde eles encontraram a fonte de determinado assunto, assunto a ser pesquisado, e foi solicitado por mim que vocês fizessem um texto, um texto crítico e analítico? Ora, não é verdade que vocês interagiram, que vocês conversaram entre vocês, que vocês trocaram informações, dados e documentos para saber se as atividades estavam sendo feitas adequadamente? Vocês não entraram em contato comigo? Não houve integração tanto da sala de aula quanto da sala de aula com o professor e o professor também alunos? Resposta, sim. Por isso, entenda, as novas tecnologias de informação e comunicação são importantíssimas para o processo ensino-aprendizagem. E, na medida que são usados desta forma, o processo educativo da formação de indivíduos pensantes, reflexivos, críticos, se faz real dentro da sala de aula, visto que os aparatos tecnológicos não são simplesmente elementos de curiosidade, mas que são ferramentas metodológicas escolhidas a dedo por um pedagogo que entende o que é o processo ensino-aprendizagem na realidade educativa desenvolvida no espaço denominado sala de aula. de aula.